E aqui, pelo povo virado da pedra sabe, pelo povo virado da pedra conhecedor, pelo povo virado da pedra ouviu falar em convenção, em televisão, dizendo que essa oposição ia ter união, que o povo ia decidir quem era o candidato da oposição, que o povo ia ter voz, que o povo ia ter vez, e o povo era quem ia mostrar quem era o pré-candidato nas eleições que vêm à nova cidade. E aqui, todos sabem, várias e várias e várias pesquisas realizadas, o povo está avaliando a candidatura de Geraldo Catimbeiro, aqui não estamos atropelando nada, aqui quem dá a vez e a vez é o povo, é por isso que o Geraldo Catimbeiro é o candidato escolhendo o povo, e aqui nós vamos até o fim, aqui não adianta, pode descer o exército. que não vai tirar quem dá tudo de Geraldo Catimbeiro. Por que que usa aí, presidente Eduardo Rocha, que está dizendo nos quatro cantos da cidade, que vai ter apropelado? Mas eu confio no meu presidente, eu confio no meu deputado federal Eduardo Rocha, que aqui é o seu polício, que é esse partido que tem história em Agua Pedra, história do Maranhão, está aí, e foi um grande aliado, nosso grande governador Flávio Dino, que está fazendo uma grande revolução do Estado. O Flávio Dino tem quebrado todas as amarras, tem que gravar esse Maranhão, para tirar esse Maranhão do Estado que se encontrava. Flávio Dino é um sério, Flávio Dino é um gorrado, Flávio Dino pegou o Maranhão, acabado em Agua Pedra, o Flávio Dino pegou o Maranhão, os piores IDHs, e o PDT, presidente Luto, fez um gesto nessa eleição estadual, que nem o outro partido que o Maranhão fez, o PDT fez. O PDT foi protagonista dessa grande união, dessa grande vitória para o povo da família Sarney. E por isso que eu tenho a certeza que o governador Flávio Dino, ele quer o melhor para o lado da preta e para o Maranhão. O governador Flávio Dino, ele é declarado no Brasil 50 para o Maranhão. Falou todas as vezes que o povo tem velhos e velhos, e na cidade, aonde tiver o seu alinhado, que o povo tem abraçado, ele vem junto com a candidatura. Aquilo que tem confiança agora, não tem confiança pelo senhor Geraldo, pelos demais candidatos, ele tem compromisso, é com o povo tirado da preta, é com o povo que deu para o Maranhão. 7 mil votos de maioria no candidato da unirarquia. Então, o governador Flávio Dino só tem trabalhado, trabalhado, trabalhado pelo senhor Geraldo. E aqui está a prova, aqui a militância do PDT vai ter essa câmara, a militância do PDT veio aqui para as ruas e dizer é de quem, Geraldo, atirei a palavra do povo. É o povo do povo, do povo maior, ninguém pode tirar o voto aí do povo. E ver quem vier, nós vamos ganhar a eleição e tirar o alho da corda a caso, porque aqui, deputada Flávio Dino, não pode, se vai me ocultar no posto, o povo não dizer que eu estou no dinheiro, não. O remédio para a pressão, para colocar de mascarim o cidadão morrer no peito. A saúde é acabada, a cidade destruída, as ruas inafegáveis, esteja de saúde preparado com o povo que é com mudança, o povo que é com liberdade e o povo é maior, como dizia o saidor do Jaco Senado. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que aqui vai ter uma grande reunião no arco da pedra, porque eu já falei na reunião lá em casa e perguntei, vai perguntar de novo. Foi, senhor Manuel, que eu cheguei na última reunião do sábado e falei para as militantes que estavam lá, os partizantes de nós, no PNP, que eu abriria mão da candidatura do Geraldo, que está liderando, que pôr nas ruas pesquisas para a União, mas na hora que eu perguntei o prefeito de luta. O povo respondeu assim. Vocês querem que a gente abra a mão da candidatura do Geraldo de Guerreiro? Todo povo que é ajudado, é o povo que quer, é o povo que abraçou a candidatura do Geraldo, e vamos para a luta, vamos para a batalha, vamos tirar o lado da pele, e vamos ser um soldado, um militante, uma ajuda, lendo mensagem da pré-caridatura do Geraldo Catinheiro, conta a história do vídeo do Geraldo, fala o que o Geraldo já fez, e 35 anos por último lado da pedra, vamos ser. Cada um de vocês deseja para a gente ir para o vestido da pedra e levar mensagem da pré-caridatura, e que o povo abraçou, e eu tenho certeza que a cada dia um abraço a mais. Fique um abraço, um aprendizado, Fique um abraço, um abraço! Associação do Geraldo Batalha e a manutenção são. Aqui eu posso. Dá um abraço, cara. と思います!